Bom, eu vou continuar fazendo as missões aqui que são possíveis É... vou entregar aqui É... Um petisco Nossa, vai bastante, né? Vem cá, garoto Senta Ó... Bom, garoto, toma um petisco Nossa, ele é muito bem treinado Mas parece muito próximo Acho que somos mesmo É engraçado, eu nunca quis um cachorro Mas a Leia Jacob, você tá bem? Oh meu Deus Ele lambe as mãos de Jacob Jacob e a carecia sorrindo com carinho Desculpa, eu tava pensando Em quê? Eu falei que sou eu quem cuida do Wesley Mas como você pode ver, é o contrário Eu tenho algumas coisas pra fazer Mas obrigada por hoje Eu acho que Leia é a mulher esposa dele Que deve ter falecido Ou deve ter se separado Mas eu acho que é mais pra falecido Porque a Lídia é filha dele Não é esposa dele, tá? Não sei se vocês perceberam isso E os gêmeos é filho dele também Foi muito legal Fiquei até surpresa A gente pode passear de novo outro dia A gente vai gostar Muito bem E o que o Whisky achou? Vamos lá Olha, ele achou um petisco diferenciado Ajuda os mascotes a se desenvolverem a mais São melhores petiscos normais Peguei chá de roubando petisco de outros animais aqui Desde então Só dou petisco se ela se comportar Benny Como que eu faço isso? Vamos ver Ó Dá pra subir, né? Falta um Eu tenho cinco Falta um, tá? Eu posso usar esse Ou posso usar o outro Sei lá Eu vou entrar no mundo da Lúcia E eu vou fertilizar aqui, ó Mais um Né? Pra ver se eu consigo Fazer a missão Bom, galera Eu ainda tenho aqui que falar com o Jacob Perguntar sobre a Lídia Valeu pela sugestão da Lídia Acho que estamos nos dando muito bem Não foi exatamente a minha ideia Mas que bom É ótimo ver a Lídia sorrir de novo Olha Recompensas O que será que são essas recompensas? Use presente Use para presentear e aumentar sua amizade com o personagem Olha Ó Ó Muito legal Pessoal, eu vou tentar iniciar aqui, ó Ai, eu posso dar um petisco pra ele Eu posso presentear o cachorro, gente Ai, eu vou dar, né? Eu vou dar um petisquinho pra ele Por que não? Vai me ajudar, né? Ó lá Ai, eu vou falar Eu podia dar pro meu também Mas o meu não recebe Eu vou falar aqui com ele Pra poder procurar aqui, ó Oi, Rana Levi Como tá a perna? Tá bem melhor Obrigada É Erzla Val, você já conheceu o nosso cachorro, né? Não oficialmente Sim, conheci É um prazer te conhecer, Erzla Abando rabo animado Ele sabe farejar? O meu não leva muito jeito pra isso Leva sim, ele pega galhos Seu cachorro é fofo Mas o Erzla é o melhor farejador do mundo, né, garotão? Meu vô ainda tá desaparecido Mas tem uma carta dele Será que o Erzla consegue seguir o cheiro dele na floresta? Uma vez Vamos tentar Será como uma caça ao tesouro? Nesse caso, o tesouro é o seu avô Aqui Bom menino Cadê o avô? Encontre o avô, garotão Lá vai ele É uma verdadeira caça ao tesouro Eba Vamos atrás dele Subimos de nível E vamos lá com muita inteligência É Eu acho que eu vou de ficha de cultivo de novo Beleza, galera Agora eu vou ter que ir atrás do Erzla Mas antes, né O meu farejador exímio achou algo aqui Muito bem Tá, vamos atrás do cachorro do Erzla Aqui Opa Lá está ele Bom, garoto O que é isso? Acho que ele está apontando para a ilha no lago Ai, que lindo Como vamos chegar lá? É muito longe para nadar Com o barco, né, boba? Ei, eu não sou boba Você que é além disso O barco está quebrado Parece bem surrado mesmo A gente pode consertar Estou sempre consertando coisas com meu pai Deixa eu ver melhor Não parece tão ruim Tem madeira aqui Então posso começar a consertar o barco Espero mesmo que você consiga consertá-lo Levi Não quero afundar no meio do caminho até a ilha Não vamos afundar Talvez seja melhor a gente pedir ajuda para o Para o seu pai ou para o Owen Não, fala sério Não posso ser o único aventureiro aqui Confia em mim Então, né Quem foi que se perdeu na floresta mesmo? Vou começar então Nós precisamos de mais coisas Tipo madeira Vou atrás das coisas que precisamos Fique aqui com o Erzla É, eu já tenho, né As madeiras, no caso Ah, eu acho que eu só Eu tenho que Ah, eu já tenho que consertar, pessoal Tá, ó A gente tem os itens que a gente precisa, né Então é só desbloquear Uau Consertamos o barco Viu? Eu te disse que conseguiria Na verdade foi eu, né Se ele afundar Vou contar para o papai Não vai afundar Certo Vocês dois Vamos embarcar Essa é a melhor caça O tesouro de todos os tempos Olha E agora? Siga o faro Isso tem que dar certo Não podemos falhar Esse barco tem que nos levar Até as respostas que preciso Nossa, local novo, gente Que incrível Nossa, local novo Siga o faro Que lindo Ai, eu quero explorar Melhor, gente Olha Ele está aqui Nessa pedra grande É um gato Ai, não Tem alguma coisa nela É a Shad Tá, estamos em um beco sem saída A não ser que meu avô Esteja escondido Atrás da pedra Não pode ser isso Deve ter outra pista aqui É isso aí Falou com uma aventureira de verdade Continue procurando Olha Tem algo embaixo Das pastas Das patas da Shad Vou tentar pegar Shad Gatinha bonita Será que eu posso? Não Tente dar um peixe pra ela Gatos adoram peixe Claro E eu sei pescar? Não Eu não sei pescar, né? Bom, galera Eu vou aproveitar agora Já está ficando a noite E eu vou pegar uns itens de coleta, né? Aproveitar que está aqui Vou pegar Não tem como eu entregar nada Pro gato ainda Porque eu simplesmente Não sei Vou pegar essa tesoura aqui, ó Olha Comprar receitas Use ficha pra comprar Coisa lá no de pesca, tá? Tá Gente, é Eu tô Enquanto eu tô coletando aqui Eu vou continuar passando pra vocês Sem corte Por enquanto Essa parte Pra vocês conhecerem Como que é bonito Aqui o lugar, hein? É muito bonito Temos alguns coletáveis aqui Temos alguns coletáveis aqui O que que é esse? Tô mostrando uma mãozinha aqui Não sei Então é um lugar diferenciado, né? Muito bonito Uma cachoeira Nossa, que lugar lindo Gente, assim, ó O jogo tá muito bonito É sério Sabe? Tipo, tá muito bem Claro que tem uns gráficos desenhados, né? Mas, assim, na proposta que ele tem Tá muito bonito Tá agradável aos olhos, né? E esse aqui eu consigo remover Nossa, os arbustos têm muito espinho Eu preciso de uma ferramenta pra me livrar deles Avance mais no jogo Tá vendo aqui, ó Provavelmente a mineração Tá vendo aqui, ó Pessoal, eu voltei aqui pra parte normal do nosso mapa Porque eu quero ver se eu consigo pegar os coletáveis que a gente precisa Pra fazer as missões, tem que pegar minhoca, né? Então isso a gente só consegue com coleta Não tem outra opção se não fazer coleta, galera Então vou correr por aqui tudo, ver o que tem disponível pra gente, né? Pessoal, a gente desmaiou, né? Por conta do horário, tava muito tarde Eu acabei me estendendo mais do que deveria E aí a gente conseguiu aqui liberar a ilha da verruga E a ajuda com o barco, né? Além de conseguir aqui algum dinheiro e XP tudo certinho, né? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu gostei Se inscreve caso não seja inscrito A gente se vê no próximo vídeo Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho